Depois de ficar 32 dias desligada para manutenção, a fonte luminosa da Torre de TV está sendo religada agora à noite. Olha aí, esse espetáculo famoso no centro da capital está reaberto ao público. Daqui a pouco vai ter apresentação de coral, inclusive a todos os dias à noite, coral até a noite de Natal.